Tanto tempo se passou, e eles não sabem o que é ser gavião. Ah, que bobos! Gavião não é aquele que ostenta apenas uma camisa. Gavião é aquele que torce. Torce acima de tudo. Com a alma. Com o coração. Gavião! Hoje nós vamos fazer uma volta ao passado. Aqui na Central do Timão, nós vamos entrar a fundo na memória desses jogadores que aqui estão na arquibancada da Central do Timão para desvendar, para trazer para vocês um pouco da maior torcida organizada do mundo. Grêmio Gaviões da Fiel Torcida, Força Independente em prol do Grande Corinthians. E a escalação do time começa assim. Roberto Daga. Júlio Toledo. Nenegalo. Tadeu Piva. Mexerica. Cicubira. Essa é uma das primeiras... é a primeira geração da Gaviões da Fiel. Claro que hoje aqui a gente sente a ausência daqueles que já foram jogados no andar de cima. Poderíamos aqui falar muitos nomes. Mas entre eles a gente vai destacar aqui o Grande Joca, o Grande Flávio La Selva, Inaté. Só para ficar nesses nomes. Aqui a Gaviões da Fiel é muito grande. Então eu queria saber aqui de todos vocês, Daga, acho que pode começar com a palavra. Qual foi o período, vamos dizer assim, exato que surgiu a Gaviões da Fiel? Porque 69, 1º de julho de 69, é o ano que a gente dá como oficial. Mas na verdade a gente sabe que a Gaviões começou antes, né? Nas arquibancadas do Pacaembu, na inspiração da bandeira do Nenegalo, porque naquela época os corintianos cada um tinha a sua bandeira, o Júlio pode falar sobre isso. Roberto Daga, por favor. Nesse 69 é que foi escolhido o nome Gaviões da Fiel. Esse grupo já se conhecia desde o final de 66, né? Em 67 começaram a ficar mais amigos. E a gente tem documentos históricos aí que nessa época de 66, 67, aparecia muito uma figura. Chefe da torcida corintiana, Inatel José da Silva. Ele era assim, meio que um, era um ponto de referência a um de nós, que ele era um cara mais folclórico, né? A Elisa era a torcedora símbolo, mas quem agitava a massa corintiana era Inatel. Ele que levantava a massa e tal, né? Então já em 67, quando a quebra do tabu, foi 67? Foi em 68. 68, antes de Gaviões, ele já invadiu o campo e foi dar uma bandeira do Curitas na mão do Pelé. Tem documento da manchete, que era a veja da época, né? Com a proporção igual. E já aparecia ele lá invadindo o campo já naquela época. Então realmente ele era a nossa referência, né? Aí com o Joca e o Flávio, grandes articuladores, ele era o nosso ponto onde o Joca e o Flávio chegavam e a gente ia chegando. E cada um, como o Ernesto falou, com a sua bandeira, né? Cada um tinha a sua bandeira e trazia a sua bandeira. O Joca vinha com a dele lá do Butantã. Ainda trazia o Tadeu a Tiracora, né? Que o Tadeu era mais molecão. Trazia o Tadeu, que era o irmão, né? Irmão dele. E o Flávio vinha com a bandeira dele da Moca, enfim. Cada um, eu vinha com a minha bandeira lá do Jaçanã e do Amazém. E assim, todos, né? O Nenê, que era a maior bandeira que aparecia, vinha de Santo Amaro. E ele conta uma história que ele vinha carregando a pela de Santo Amaro até o Murubi. Isso já na época do Murubi. Mas a gente já se encontrava antes. E o nosso ponto de referência era o Inaté, porque ele que agitava, ele tinha sempre uma batucada junto. E ali que os gaviões foram nascendo, aonde o Joca e o Flávio foram nos mostrando que não era só legal, que a gente já era amigo, que não era só bacana a gente estar ali, incentivar o Corinthians, fazer tudo aquilo que a gente fazia. E sim, começar a entender o que nós tínhamos que participar da vida do clube, que tinha um ditador lá dentro, que estava afundando a gente, entendeu? Dar, essa parte, então, ficou bem, bem ilustrada, né? Que havia, então, não existia uma torcida uniformizada, muito menos organizada, mas existia, existiam os torcedores do Corinthians, que se destacavam pelo seu amor ao clube, cada qual levando a sua bandeira. Então, não tinha camisa de clube naquela época. Júlio, todo mundo aqui participou desse pedaço da história. Tinha essa coisa de camisa oficial do Corinthians, da arquibancada, ou era cada um com a sua roupa, vamos dizer, a paisana, mas com a sua bandeira. Como é que era isso, Júlio? É, fiel coletiana nessa época, a camisa do clube era muito cara, como é até hoje, e naquela época não existia pirataria. A gente costuma dizer que ia ser os mais fanáticos, os mais doentes, tinha a sua bandeira de pano, que muitas vezes era usada como capa, amarrava no pescoço. E a torcida, no geral, se você pegar, inclusive aí tem uma documentação em vídeo, principalmente na cultura, se você pegar os jogos da década de 60, você conta as camisas do Corinthians e do futebol que estavam no jogo. Então, os gabiões também surgiram com esse propósito de uniformizar a torcida também. Então, dentro desse aspecto, a gente tinha uma identificação, que na época eram umas banderolinhas de plástico e um boné branco com o distintivo do Corinthians. Quase todo mundo, se você pegar e ver esses tapes que estão nessas gravações, você vai ver muito esse boné de nylon branco com o distintivo do Corinthians. Isso era uma coisa marcante na torcida. A Elisa, por exemplo, que era a torcedora, considerada a torcedora símbolo, ela tinha a bandeira dela também. Ela sentava ali próximo às cabines de rádio, onde também tinha a bandinha do Vadir, que era uma banda com instrumentos de percussão e de sopro que representava ali a banda do Corinthians, que na verdade era a banda do Vadir. Então, já dá para a gente fazer uma viagem no tempo e imaginar como era torcer para o Corinthians no final da década de 60, faz início dos anos 70. Nenê Galo, essa sua bandeira, já que você foi, vamos dizer assim, um dos espelhos entre tantos torcedores que cada um tinha a sua bandeira, mas a sua bandeira era a maior e você vinha de longe. Você lembra como é que era essa sua bandeira, Nenê? É, vamos dizer, essa maior era uma bandeira com duas faixas pretas e meio branca e com o distintivo. E eu carregava ela, tipo, duas horas para chegar ao estádio, mas não foi a primeira essa bandeira. Eu prefiro me referir à outra. Mas não é que eu não quero falar dessa bandeira, porque dessa eu já falei bastante vezes, né? Poderia falar mais ainda, mas eu quero recordar uma outra, porque no meu caminho para encontrar os meus amigos futuros, os gaviões, né? Porque tínhamos aqui, a gente tinha esses dois rapazes, o Lauro e o Willian, que tinham uma bandeira, que devia ser dois por três, coisa assim, e eles levavam ela e a gente sentava em volta lá no Morumbi, no Papengu, antes de ter o gaviões, né? Porque depois a ideia foi crescendo, a amizade mais ainda, foram ter as nossas primeiras reuniões e esse nosso corintianismo, esse amor que a gente tem pela nossa vida, que é o Corinthians, foi crescendo e a gente amadureceu a ideia e tiveram outras reuniões, como o Daga citou, para levar avante não só aquele encontro de estádio e se criar a força grande de aviões da Fiel. E lembrando que essa charanga maldita, né? Porque o vadio, o ditador, ele mandava bater nos nós, meninos, né? Tinha 16 anos e a gente levou uns cacetes legais que a gente gritava Alá, Alí, vamos acabar com o reinado do vadio. Aí tinha o Corinho, já tinha o Corinho. E aí a gente entrava na porrada. Já tinha o Corinho, eu queria saber. Mas fez parte. O Tadeu Piva, né? É irmão do Alcides Piva, que era o nosso joca. Você também, nesse tempo, você tem bem vivo isso na memória, esse tempo da arquibancada, antes da oficialização do naviões, Tadeu? Como é que é? Porque assim, você ia nos estádios já com o joca, aí os dois irmãos saiam de casa juntos, chegava, tinha essa coisa de identificar as bandeiras, identificar o grupo. Não. A gente normalmente não ia junto. Eventualmente, sim. Mas normalmente, porque o meu irmão era um pouco mais velho que eu, cinco anos mais velho que eu, né? E ele ia a todos os jogos. Eu ia na maioria, mas nem todos eu ia, porque tinha ainda restrição. Então você era o caçulinho ali da turma bolonês, dizer assim, você era o mais novo, mas conseguiu aqui, nas palavras do Daga, do Júlio e do Nenê, já identificado, de formar aquela imagem na artibancada do Bacarbu, da torcida corintiana, tem isso vivo na memória dessa forma? É, eu era assim, meio mascote, né? Que eu tinha 12 anos na época, né? Mas, assim, eu, por exemplo, ia no jogo, muitas das vezes, jogo à noite, eu tinha que matar a aula, fugir para ir no jogo, aí acabar o jogo, tinha que correr para ir embora, para não perder o ônibus, aquela coisa. mas, assim, essa coisa da torcida, da arquibancada, isso era uma coisa que, assim, empolgava, né? E, assim, animava, né? Eu quero saber de você, daqui a pouquinho também, sobre a dona Nadir, aí o Júlio vai falar também, o Daga, dona Nadir é a matriarca, né? A mãe do Joca, a mãe do Tadeu, eu sei que tem muitas histórias que se passaram através da Gaviões da Fiel, do nosso corintianismo, na casa da dona Nadir. Michirica, e você? Nesse período da fundação, da Gaviões, pré-fundação, né? Antes da fundação, onde você estava? Como é que você se inseria nesse contexto? Bom, eu, no início, foi através do Flávio, né? Que eu sou da Moca, né? Do bairro da Moca, era pequeno, né? Também, através do Flávio, que sempre conhecia minha família, me conhecia e me dava carona e às vezes até me pagava ingresso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Por que Michirica? Bom, Michirica... Eu tenho a minha versão da coisa, que eu não sei se vai bater com a tua, mas eu queria... Você pode falar? No horário próprio, o vídeo é 24 horas, depende do horário que a pessoa estiver acessando, tá liberado. Michirica? Bom, Michirica, eu era de pequeno, trabalhei em feira, tudo, mas não tem nada a ver. Michirica foi um apelido dentro... Era uma gíria que nós usávamos dentro dos gaviões, né? Eu, o Joca, o Batata, que era as mulheres, meninas, ou as minas. Então, ele me chamava minas, tal, a gente... É Michirica. Chamava-lhe Michirica bonita, né? Até onde a minha netinha, o pessoal chamava... Oh, a Michirica, né? Meu filho, o Michiriquinha, e assim por diante, né? Então, pessoal, principalmente lá na Moca, né? De tanto falar Michirica, me colocaram. É Valdir, né? É Valdir. Meu nome é Valdir. É bacana essa história, tá vendo? Gaviões é cultura sírica, hein? É Valdir. É cultura sírica, mas nós temos outro aqui, um nome interessante, nome não, né? É o apelido aqui pra gente, que é o Cicupira. E o Cicupira, além do nome diferenciado, ele tem também, vocês vão perceber aqui, o sotaque. Esse é o sotaque do Carpira, que aliás, além de Gaviões, de fazer parte dessa história maravilhosa, ele por muitos anos trabalhou com um dos maiores artistas brasileiros, que foi o Mazzaropi, que tem também um filme tradicional chamado O Corintiano. Queria que você falasse um pouquinho pra gente disso, Cicupira. Começo da Gaviões da Fiel, a origem do teu codinome e Mazzaropi, Cicupira. Bom, quanto às Gaviões da Fiel, eu conheci o pessoal que eu trabalhava no Bradesco em 1968 e eu quando eu ia lá pro Pacaibu assistir o jogo, tinha aquela turma da cervejinha ali no Alambrado. Então eu fazia ali o Joca, o Igor, o Magrão, e aquela turma toda lá, né? E eu só podia vir nos jogos de domingo, porque eu trabalhava no Bradesco e eu trabalhava à noite, entrava às sete e não tinha hora pra sair. E todos os jogos que o Corinthians jogava no Pacaibu, eu estava presente. E sempre a gente se encontrava lá, batendo papo, conversando, até que em 72 eu saí do Bradesco, eu vim pra São Paulo e as Gaviões já tinham sido formadas, já tinham sido fundadas, já tinha, se eu não me engano, não me lembro, acho que foi aqui na Aurora, não sei, por aí, mas eu ainda não frequentava assiduamente, né? Foi posteriormente que eu vim a frequentar. Agora, quanto ao Mazaropi, você quer saber o que é sobre o Mazaropi? E o Cicu Pira também, Por que Cicu Pira? Não é Cicu Pira, é Cicu Pira. Anota aí, hein? Cicu Pira porque o Corinthians contratou um jogador do Atlético que era Cicu Pira, né? Sim. E tinha aquele bigodão, o Bigodão não era branco, como é agora, era preto. E lá na quadra, o João, um dia lá, tomando uma cervejinha lá conosco lá, ele falou, Mazaropi, você não vai ser Mazaropi mais, você vai ser Cicu Pira, você vai ser parecido com o Cicu Pira. E eu, como eu nunca liguei para apelido, eu tenho mil apelidos. E ficou Cicu Pira, ó Cicu Pira, Cicu Pira, e ficou Cicu Pira. E está até hoje, com 74 anos? 74. Acho que, deixa eu fazer uma enquete aqui, o mais antigo, o mais experiente, Cicu Pira, que é 74? Com certeza. 74, Cicu Pira, o mais velho. E você, está com quantos? Ah, eu parei. Pode falar aqui, não, não é? 68. 68, em julho? Que vergonha. É, nós temos a mesma idade, eu, Dagar, 68 para 69. Irmãos, até... 69 é aí, data importantíssima. Importantíssima. Nenê? 66. Tadeu? 62. Tadeu, Cassuninha? 65. 65. Eu sou o mais jovem, que eu sou juvenil, só 55. Tá certo. Mas agora, nós vamos partir para outra parte, aquela mais formal mesmo, o surgimento da Gaviões da Fiel, onde a gente se encontrou, onde foi, vamos dizer assim, de fato, passada por papel, e aí já entra essa questão mais ativa da Gaviões, como torcida organizada, fazendo parte da mudança da história do esporte clube Corinthians Paulista. E essa então foi a apresentação de alguns dos precursores da Gaviões da Fiel, final da década de 60, comecinho quase da década de 70. E agora nós vamos para o nosso segundo programa, onde a Gaviões surge de direito, que de fato ela já existia, a partir de agora de direito, e fazendo jus à sua missão, que é cobrar e fiscalizar o Esporte Clube Corinthians Paulista. O Esporte Clube O Esporte Clube O Esporte Clube O Esporte Clube Tchau.